Olha lá! Gente, eu tenho certeza que ela é a filha do chamador desconhecido! O chamador desconhecido tem uma filha! Será que ele tá treinando ela pra assumir o trono quando ela fala duro? Por isso que tá roubando os bebês! Ela vai mandar os minivillões! Galera, tá aqui hoje com o Queen e com a Alequina dar oi, gente! Oi, gente! Agora são três horas da manhã e a gente tá aqui pra procurar um chamador desconhecido. Porque a gente quer perguntar pra ele se a Leite Vermelha realmente roubou a bebê da Alequina. Vamos tirar essa certeza! E antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo, se inscreva aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos! São três horas da manhã e ponto, acho. Vai ser nem esse batalha! Gente, a gente encontrou uma vez. Será que a gente encontra de novo? Não, são três horas da manhã e a gente não sabe exatamente onde o chamador está na garagem. A gente só viu a Lady Vermelha aqui. Só que a gente não sabe se ela realmente tá aqui agora também. Eu acho que é válido a gente dar uma olhada por tudo que tem aqui. Principalmente aquelas portas ali que estão sempre abertas, né? A gente acha que eles passam por ali. Ah, olha isso! Tá vindo do esgoto! Será que, sei lá, o iti não foi por aqui? O esgoto do iti? Caramba, que uma boa ideia! Não, e falando em iti... Uma pegada! Nossa, o tamanho dessa pegada! Não era o pé grande, né? Não, o pé grande era maior. O pudimzinho. Viu? Lembra daquela porta que a Lady Vermelha entrou? Sim! Será que eles andam por aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Tem gente chegando na garagem nesse horário. Tá cheio de bicho nessas horas. Chamador, Lady Vermelha... Você vai botar lanterna aí? Eu vou, né, pra gente ver. Ui, gente, olha que horror! É tudo escuro. Se você fosse a Lady Vermelha... Coisa que eu não seria. Onde você esconderia os bebês? Num berço gigante, talvez? Nunca ouviu dos vilões! Sim, mas aí que tá. Eu acho que cada porta dessa é de um vilão. Presta atenção. Aqui tem uma, certo? É a Lady Vermelha. Agora, olha aqui. Tem mais uma aqui. Ali. Tem um painel de controle ali. Não, e olha aqui. Tem uma pequenininha aqui, ó. Será que eu consigo? Sempre a filha de algum vilão. É, e olha aqui. Tem essa. Gente, uma porta é pra cada um. Só que a garagem toda tem essas portinhas. E esse botão aqui? Não vai clicar nesse botão, você tá doida? Alarme de extra vazão. Que isso? Invasão? Gente, e se eu pegar isso aqui e bater nela se ela aparecer? Ai não, Alequina. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar aqui na garagem pra ver se ela aparece. Se ela chegar, a gente dá um jeito de pegar ela e ela vai devolver o bebê de vocês. Mas eu acho que a gente não pode chegar simplesmente gritando e tal. A gente tem que ir devagar. A gente tem que chegar batendo. Não, Alequina. Tem que chegar devagar, entendeu? Tem que chegar devagarzinho. Tem que chegar devagarzinho. Tá, mas o chamador desse policia, ele pode estar sendo protegido por algum outro vilão, Fê. Uma câmera. Olha ali. Será que essas câmeras estão gravando? Será que ela vê quando a gente vai aparecer por aqui? Eles têm acesso a tudo, então com certeza eles sabem que eles estão aqui. Será que aquele controle remoto que a gente sabe que eles têm, tipo, serve pra olhar? O controle do painel. Olha aqui, mais uma entrada. Olha lá. E tá entupido, olha. Olha o rastro. Pra lá de baixo. Meu Deus, foi pra ali, ó. Fê, vamos por cautela, porque a gente pode ser surpreendido pelas costas. Fica de olho, a galera sempre fala pra gente olhar pra trás. Olha. Meu Deus, tem uma máquina presa numa corrente aqui, galera. Olha aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Uma corrente? Gente, tá aberta essa janela. Não tem nada. Não tem nada. Ouviu? É uma criança falando. É uma criança falando. Galera, fica de olho. O quê? Fica de olho, pequena. Se a gente ver qualquer coisa. A Rosada veio pra cá. Meu Deus! O chamador tá lá. Ele tá com alguém? Pera, vem pra cá. Eu não tô enxergando. Vem, vem, vem. É uma menina? Eu não sei. Vem, gente. Pera. Quem que tem uma menina com ele? É uma criança. Não é a leite vermelha. Vamos lá. Espera, espera. Espera, Coringa. O que é aquilo? Ele tá conversando com ela. Calma. Eu quero ver o rosto dela. Eu não consigo ver o rosto dela. É uma criança. É uma criança. E ela vai com a roupa igual a dele. Espera. Coringa, cuidado. Elequina, segura ele. Segura. Espera, gente. Ela tá de máscara. Coringa. Cuidado. Ai, desculpa, Anequina. Sai, gente. Escondem. Escondem, escondem. Meu Deus do céu. Ela tá falando com ele. Será que eles vão conversando? Tá lá abaixo, gente. Eles vão ver a gente. Calma. Ela tá de máscara. Foi por pouco. Ela tá de máscara. Eu podia enxergar. Calma, deixa eu dar um zoom. Tá vendo o quê? Ela tá de máscara. Gente, eu acho. Eu acho. Coringa, vem aqui. Você viu o bosto dela? Eu vi. Ela tem uma máscara. Gente, eu tenho certeza que ela é a filha do chamador desconhecido. O chamador desconhecido tem uma filha. Será que ele tá treinando ela pra sumir o trono quando ela fala do... Por isso que tá roubando os bebês. Ela vai mandar... Ele tem que treinar vilões. Ela vai mandar os mini vilões. Pra quando crescerem, comandarem tudo. Ele tá passeando com ela. Olha lá. E o sapato dela é vermelho. Olha lá. Gente, ele tá criando mini vilões. Então será que ela tá junto... Gente... Ela tem que ser líder dos mini vilões. A escola de super vilões. Eu sei que existe. Ela deve mandar nessa escola de super vilões. Ela deve ser líder dos mini vilões, gente. Será que minha filha tá lá? É ela. Ela manda na escola de mini vilões. E agora? A gente ataca eles... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, eu acho muito arriscado tacar o chamador desconhecido agora com a filha. Porque ele vai protegê-la a qualquer custo. Eu acho que a gente pode tentar gravar o rosto dela pra galerinha ajudar a gente a adivinhar quem é ela. Por favor, ajuda. Ali, ela tá passando. Não fala nada. Faz silêncio. Ela tá dando tchau pro It. Eu não acredito. Ela tá dando tchau pro It. Ela tá dando tchau pro It. Ela tá com uma máscara toda escura. Gente, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Olha lá. Eles tão indo. Vamos atrás. Deve chegar mais perto. Um carro a três da manhã. Será que é o It que tá naquele carro? Não, ela deu tchau pro It e deu pro poeira. Será que é os Bad Babies? Ah, não. Vocês são os Bad Babies. Não, Bad Babies menino não gosta. Calma. Ali, ó. Ela tá embora por ali. Agora vai dar pra ver o rosto dela. Calma. Calma. Vai dar pra ver bem o rosto dela agora. Aumenta mais, Fê. Calma. Gente. É ela. É a filha. É a filha do chamador. É mesmo. Ela deve ser lida. E agora? Vamos fazer um plano pra tentar falar com ela. A gente tá muito assustado porque o chamador desconhecido... Tem uma filha. Tem uma filha. Ele tem uma filha. Pode isso. E a gente uma loucura porque agora a gente vai ter que interrogar ela. É. A gente quer procurar ela aqui. Eu pensei amiga dela. Pra perguntar se ela... Se o pai dela falou o quê da gente pra ela, né? Gente, o barulho aqui. Será que ela... Será que o esgoto do It tá ligado? Olha isso. Será que ele tá tomando banho? Lembra que ela tava apontando a colchão? Ai, amizada. É o It. Ai, não. Será que ele tá tomando banho? Não sei. Galera, a gente acha que ela vai comandar a escola de mini vilões que o chamador tá fazendo. Afinal, ela é filha dele, né? Só que assim, tá vendo? Mais uma porta. É isso que eu tô falando. Cuidado, Coringa. Vai quebrar a garagem. Ai, não vai não. Olha ali. Olha ali. Gente, alguém quebrou ali. É isso que eu tô falando. Olha isso. Nossa, Fê. E tem um biscoito na frente. É comida. Alguém deixou um rastro. Nossa, olha. Alguém roubou. Ui, tá mole. Alguém roubou e entrou lá dentro pra comer. Tá. Fê, a gente tem que procurar ela e dar um jeito de pegar só ela sem o chamador desconhecido. Mas se o chamador ver que a gente tá com a filha dele, ele vai ficar furioso porque ele já me detesta. Agora, com a filha dele... Ele não pode ver, Fê. Pois é. Se a gente conseguir pegar ela sem ele ver, vai ser sucesso, hein. A gente tem que procurar eles aqui na garagem. Gente, é só fazer amizade. Eu vou ser amiga dela. Aliquina, eu duvido que ela vai querer ser sua amiga. Ela vai. A Aliquina faz a frente. Será que vai dar certo isso, Aliquina? Todo mundo quer ser minha amiga. Eu vou conseguir. Só que a gente tem que chamar a atenção do chamador desconhecido, hein. Na verdade, eu acho que o certo seria a gente chegar e interrogar ela, mas de uma maneira amigável. Não chegar e falar, escuta aqui, você é a filha do chamador. Não. Isso não. Não. Vai assustar ela. E pensa, ela é uma criança, gente. Não pode falar assim com criança. Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha o meu rio. Ai, meu Deus. Que rio, gente. Olha o lago. O que é isso aqui? Meu Deus. Tá vazando água aqui. Vamos ver. O chamador. Não. Coringa, abre a porta. O quê? Chamador? Ui, tá tudo molhado. Gente. Tem vozes, ouviram? É os vilões. Sabe os nomes dos vilões? Não sei. A gente tem que achar o covil dos vilões. Por que a casa do chamador desconhecido? A gente sabe que é no andar 21. Agora, saber onde é o covil... Olha, tem mais uma passagem ali, ó. Gente, parece um Batmóvel. Será que o Batman tá aqui? Eu jantei de Batmóvel. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá pra frente, Fê. Calma, calma. É ela, é ela. É ela ou é ele? Não, não tá com a coroa, é ela. É ela. Ela tá sozinha na garagem. Que estranho. Como a gente vai chamar ela? Ixi, posso ir lá? Não pergunte qual é o nome dela. Calma, ó. Vai pra chegar. Chama ela pra cá. Com certeza. O chamador falou de mim pra ela. Ela não deve gostar muito de mim. Então vocês vão chegar. Tá, eu acho que a Lequina... Sim! Por ser menina, ela não vai se assustar tanto, entendeu? Agora o Coringa com essa cara aí vai assustar ela. Tá. Eu acho que a gente tem que chegar lá. Ela tá sozinha. Deixa eu ir lá, gente. Deixa eu ir lá. Ela tá lá. Eu posso ir lá? Lequina, vai com cuidado, Lequina. Traz ela aqui, Lequina. Seja amiga dela. Gente, eu sou muito boa em fazer isso. Tá, vai lá que eu vou gravar você de longe. Não, é pra bater nela. Coringa, vocês... Eu não vou bater nela. Ela tá dando oi pro esgoto. Será que ela tá falando com a Isa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Vai, Lequina. Oi, Lequina. Tudo bem? Eu não vi Lequina. Ela não quer saber de Lequina. Coringa, ela tá com medo dela, Coringa. Ela tá se afastando. Ela tá com medo. Não vai perto até. Coringa, vai lá ajudar. Ela precisa ter medo de ir. Olá, amiga. Vem com a gente. 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 Papai. Pera. Pera. Ai. Ai. Calma. Calma. Meu Deus. Ela chamou o pai. Calma. Calma. Ela tá com medo. Gente. 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 Ai. Galera, eu tô desesperado porque os mini vilões sumiram. Eu não sei aonde tá a Isa. Eu não sei onde estão eles. Eu tô ouvindo voz de criança aqui na garagem. E eu tô procurando faz um tempo e eu não tô encontrando. Eu tô com medo, sei lá, do chamador do Itch ter pego eles e ter feito alguma coisa. Porque olha só, todas as passagens do Itch estão abertas aqui na garagem. E eu tô tentando procurar, mas eu não encontro eles. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Pra quem não sabe, a filha do chamador desconhecido chegou na cidade. E eu tenho certeza que ela é bem malvada, igual o pai dela. Meu Deus. Eles tão ali. A filha do chamador reuniu eles. Ela tá lá meio que passando as ordens. Olha isso aqui, galera. A Penizinha tá lá também. O que ela tá falando pra eles? Eu não tô conseguindo escutar. Eu vou vir aqui por trás, que ele não vai conseguir me ver. E tem mais gritos. Será que tem mais mini vilões? Ela tá tentando botar ordem. Olha lá. Ela tá tentando falar com o Mini Coringa. Eles não podem me ver. Eles tão brigando. A filha da Arlequina tá lá também. Eles tão na frente dela. Ela tá tentando botar ordem na casa. A filha do Coringa tá bem brava. A filha da Mulher Gato também tá brava. E a filha da Harley também. Ela tá nervosa. Parece que ela tá reunindo ele pros pais dela. Deixa eu ficar aqui pra eles não me verem. O que ela tá fazendo com eles? Quem você pensa que é pra mandar na gente? Eles estão sob o meu comando. Então, eu sou a princesa dos vilões. Você não é nada. Seu pai pode até ser o rei dos vilões. Mas você esqueceu que meu pai é o Coringa? Ai, o seu pai é o Coringa. Eu chamei o Batman pra você ver. Eles não vão obedecer essas ordens. Eles vão obedecer as minhas ordens. Você é muito feio. Seu espelho, por acaso? A gente não vai obedecer vocês. Depois eu chamo os pais de vocês três. Você pensa que é quem pra você fazer a gente obedecer? A gente vai obedecer a Carol, a filha do Coringa. Onde tá o chamador desconhecido? Então, eles estão resolvendo as minhas coisinhas. Antes de vir aqui sequestrar vocês. Saiu um copo de merda. Vem cá. A gente não pode obedecer o chamador. É verdade. A gente não vai te obedecer. A gente não obedece. Sim. A gente não vai. Gente, elas estão brigando ali. Parece que ela quer mandar no Nini Vilões. A Penisinha tá com medo. Ela não gosta de chamador. Parece que eles estão falando que tem que obedecer a filha do Coringa. Não a do chamador. Mas eu não tô entendendo. Elas estão brigando. Ai meu Deus do céu. 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 Eu tenho que entrar ali no meio. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. É você? Sim. Meu pai vai fazer muito mais você do que é você. Você não vai levar eles pro seu pai, muito menos eu. Você tá louca? Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai! Gente me ajuda. Me ajuda, ela quer me levar pro chamador. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem. Vem, vem, vem. Meu Deus, derrubou a Penisinha gente no chão. Derrubou ela no chão. Meu Deus o céu. feedado. Feitado. Meu Deus está fugindo. Vem pra cá gente. Vem, vem, vem. aqui. Carol, ajuda! Senta todo mundo! Senta! Senta! O Chamador tá fazendo o quê? O que ela queria? Vocês conhecem a filha do Chamador desconhecido? Sim! Ela é malvada mesmo? Sim! Ela é muito malvada, Felizinha? Sim! Ela é quase pior que o Chamador! Sério? Mas o Chamador tá criando ela pra ser a cultura líder dos vilões? Eu acho que sim! Ela atacou a gente! O que ela fez? Atacou a gente! Ai meu Deus do céu! Vocês tem medo dela, vocês? Tenho medo! Você tem medo? Ela queria derrubar a gente! Carol? A Carol de cara! Mas eu não tenho medo dela, não! Mas ela chegou pra vocês e falou o quê exatamente? O que ela queria com vocês? Ela falou que ia mandar na gente, queria que eles se curvassem e falou que o pai dela tava resolvendo algumas coisinhas e daqui a pouco ia vir sequestrar! Meu Deus! Então ele tava armando... Oi, mas o que aconteceu? Vocês fugiram? Alguém viu a Isa, filha do Itch? Onde ela tá? Gente, eu tô preocupado! Tá! Vamos fazer o seguinte então! Vamos achar um lugar seguro pra vocês ficarem, porque aqui na garagem é muito perigoso! Por quê? Tem umas portas aqui ó, que são abertas, que os vilões vêm tipo aquela lá no fundo! É! Tem várias passagens secretas aqui na garagem! E é muito perigoso vocês ficarem aqui, entendeu? Vocês não podem sair de perto da gente! Isso aí! Entendeu? Sim! Quando o chamador chegar a gente tem que se esconder, a gente não pode fazer muita coisa! Vamos dar uma volta e tentar ver se vocês entram naquela passagem secreta pra ver que não tem perigo de vocês entrarem, vamos lá! Eu não acredito! Aquele Felipe Calisto! Ele estragou tudo! Calma, calma! A sala é que eu não resolvi, tá ligado? Sabe aquele Felipe Calisto? Então! Ele acabou com isso dano! Ah! Aquele Felipe Calisto de novo? Fica aqui que eu vou resolver isso! Pai! 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 A plenosa! Una semana! É a melhor suggestions para deить! Pai! Teve aqui ó... supervisão! S enormes recebidas Se inscreva no canal Se inscreva no canal